Para você, especialmente você que está assistindo a WSN TV do carro, a Castelo Motos BH separou uma oferta mais que especial para você. Essa linda Equinox LT 2.0, o carro é turbo, 2019 completaça. Inacreditavelmente é o preço desse carro pessoal, sabe por quê? De R$ 147,900 por apenas R$ 127,900. Um carro com luxo absurdo para você e sua família, porque você está aqui, Castelo Motos BH, aqui é o seu lugar, vem para cá.